Olha, por falar em sossegar, tem gente que precisa se benzer, na verdade, sabia? Porque como eu disse no início do programa, o que aconteceu com o avião do cantor Thierry. Eles se apresentaram em São Luís do Maranhão, o Thierry fez um show, nossa, um show muito bonito, repercutiu muito lá na cidade, foi na Praça Maria Aragão, pela Prefeitura de São Luís do Maranhão. Agora, aí, nesse momento, Sônia, eles já tinham feito um show e o avião literalmente abriu a porta durante o voo. Caramba! E a equipe toda, olha a ventania que entrava lá na aeronave e a porta aberta. Tira o equilíbrio, não tira da aeronave. Pois é, deve tirar o equilíbrio, né? Você desalinha tudo. E aí o que acontece? Eles precisaram voltar. Eles já tinham alguns minutos, né? Iniciada a viagem, alguns minutos. E aí, na decolagem, depois perceberam que a porta não fechou, que a porta estava aberta. Não pode verificar depois, tem que ir, né? Antes de levantar voo. Dizem até que teria caído uma parte da fuselagem do avião. Meu Deus! Eles estão analisando ainda. Mas, o que aconteceu? Foi um susto o que aconteceu. A equipe, como você está vendo aí, filmou esse incidente. O Thierry não estava na aeronave. Quem estava era apenas a equipe, banda, pessoal da técnica. E eles precisaram voltar para São Luís. Aí, o G1 publicou uma informação do Renato Butica, que é um dos integrantes da equipe do Thierry. Ele disse o seguinte, ó. Primeiro, a assessoria disse que ninguém ficou ferido. Tá. Graças a Deus. Aí, o Renato disse o seguinte, ó. Passamos um susto, mas, graças a Deus, estamos bem. A aeronave em que estávamos abriu a porta do fundo e foi um vento muito forte na aeronave. Naquele momento, ficamos apreensivos. Só que o piloto, ele diz, acalmou todo mundo, dizendo que tudo estava sob... O vento ganga entrando, aquela ventania de um lado, ventania com o outro. Mas tá tudo tranquilo. Vocês fiquem tranquilos que tá tudo bem. Eu não estaria não, eu estaria gritando e apavorado, Vlad. Aí, o que eles falaram após esse episódio? Está tudo bem, graças a Deus. Estamos voltando. Essa semana continuam os shows. E só param em julho. E olha o que ele falou, estamos preparados para a próxima. Que isso. Gente, não fica dando soco ao azar. Não, não brinca não. Não brinca com essas coisas, Renata. Não pode ser próxima desse tipo de coisa, não. Tem que ter uma checagem séria antes de levantar voo. Isso é. Sabe, impossível. Essa porta não fechou direito. Será que ninguém percebeu? E agradecer por não ter acontecido nada, porque parece uma besteira, gente. Mas não é, não. Poderia ter matado todo mundo. Sim, com certeza. Ainda mais num país tão traumatizado, com tantas mortes de cantores e cantoras sertanejas, Marília Mendonça, Gabriel Diniz. A gente pode citar vários aqui. Sim, sim. São casos diferentes, mas é bem delicado, realmente. Primeiro, mexe com a aerodinâmica da aeronave, né? O atrito, com essa coisa toda, mexe 100%. Segundo, imagina se tivesse um tempo ruim, chovendo, trovejando. Como é que seria? Nossa, seria um acidente. Era um tiente a sorte, né? Como se tivesse ido mais alto. O Thierry não estava na aeronave, né? O Thierry não estava, só os músicos realmente, mas não interessa. Porque tem poucos minutos de voo pela altitude também. Porque se isso acontece mais, mais lá em cima, teria sido uma tragédia. Tinha todo um chupado da aeronave pra fora. Exatamente, viu? Mas graças a Deus, olha, não aconteceu nada. Agora não brinca com essa história, estamos prontos pra próxima. Porque não é pra brincar mesmo, não. É fazer tudo pra evitar que haja uma próxima, tá? Boa sorte aí pra vocês. Não custa nada benzer mesmo. Eu acho que realmente o Vlad tá certo. É bom benzer mesmo. Ainda mais um avião com a carreira, do jeito que ele tá, com tudo em cima. É, exatamente.